Cara, tinha uma parada que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. Inclusive, esse projeto é bem mais audacioso do que simplesmente esse vídeo. Mas entenda que começamos, não é, Danilo? O Danilo não vai aparecer, tá? Mas o Danilo é o dono desse projeto. Eu estou aqui! Ouviram a voz do Danilo. Então, o que a gente está fazendo? Eu sempre recebi alguns e-mails de prospecção que eram muito interessantes. Mas não pela capacidade intelectual do autor do e-mail, né? E sim pela falta de capacidade. Eu sei que provavelmente seremos cancelados na internet, todos já assinaram um contrato, está tranquilo. Importante a visualização, né? Importante ao hype. É isso aí. Faltou qualidade, a gente comenta, né? Seja muito bem-vindo a... Prospecção merda! Vamos entender as regras, tá? Nós temos uma relação de e-mails de pessoas que usaram dentro da prospecção tentando agendar uma reunião comigo ou com alguém do meu time. Toda vez que a gente encontrava uma pérola muito interessante, a gente separava essa pérola dentro de um Google de WhatsApp e pensava um dia, um dia, isso será útil, né? E como eu não queria que essa avaliação ficasse envezada pela minha percepção e sim, que o meu time de especialistas viessem junto analisar comigo e darem as suas opiniões, dizendo se vocês acham esses e-mails bons ou ruins. Maravilha! Vamos embora! Tomara que não tenha nenhum que eu tenha pego aí pra explicar que eu vou rir muito. Melhor forma de saber o que fazia é saber primeiro o que não fazia, né? Então, vambora! Perfeito! Ah, e você, se por acaso você é o autor de um prospecção merda, eu já começo me desculpando, tá? Mas se você comprovar que você é dono de um desses e-mails, eu te dou de presente o Demando Infinita, tá bom? Então, eu vou te falar uma parada. Se você não quer correr o risco, tá? De ter o seu e-mail sendo avaliado aqui, isso não é chantagem, tá, galera? Assim, é conceitualmente falando. É ajuda! É ajuda! Conceitualmente falando. Nós criamos uma imersão, chamada Imersão Growth Machine, onde, durante dois dias, você vai ter acesso a todo o processo, tanto de construção de estratégia, criação de e-mail, criação de processo de prospecção. Então, a Imersão Growth Machine é uma imersão completa pra uma empresa que tá buscando escalar vendas, ter mais produtividade, ter mais resultado e, por consequência, não ter o seu e-mail sendo avaliado num próximo capítulo do Prospecção Merda. Só pra resumir, é não falar merda. É não escrever, na verdade. É não escrever merda. Isso aqui é um MVP, tá? Então, a gente não sabe se teremos outros episódios como esse. Então, o que você tem que fazer para, se você gostou do Prospecção Merda, fica até o final, mas já deixa a sua curtida, se inscreve no canal. E se você tem um e-mail merda que você recebeu de prospecção, a gente decidiu isso um pouquinho antes de dar play, né? Envia esse e-mail merda para prospecçãomerda.com.br Regras, galera. Nós temos que eleger o e-mail mais merda de todos, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? Primeiro, vocês vão definir se é uma prospecção merda ou se não é uma prospecção merda. Eu vou trazer o e-mail para a tela, tá? E aí vocês vão analisar. Cada um pode tomar a decisão, se é ou se não é, no final a gente vai votar. Primeira peneira, só as prospecções merda. Se todo mundo for pra merda, ferrou. Mas, por último, nós vamos eleger o e-mail mais merda de todos, tá bom? Beleza? Fechado. Vamos passar. Vamos embora. Todo mundo pronto? Tô ansioso. Tô nervoso. Isso sim. Vai aparecer nessa tela aí. Primeiro e-mail. Cara, esse e-mail é muito bom. Eu já tô indo. Prevenção nunca é demais. Prevenção nunca é demais. Plano funerário sem carência pra toda a família. Sem carência é importante. Sem carência é importante. Pode morrer amanhã, irmão. Tá tranquilo. Tá liberado. Olha lá. Este aqui é o... Vaiável inácio. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Deu ruim. Mais de um milhão... Um me pegou. O cara pensou o possível da frase. Aí, sinistro. Somos da... Lá, 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 lá. Que não podemos citar nomes, porque senão será processo e vai ficar um pouco caro produzir esse conteúdo, né? Quase 40 anos de mercado e mais de um milhão e meio de associados. Caraca, irmão. Apresentamos nossa campanha promocional. Plano funerário sem carência, sem limitidade pra toda a família. apenas R$85,00 mensais. Pô, vem o preço já, cara? Não, vamos lá. Vamos lá, Bela. Qual que é o maior erro que você tá vendo no prospecto mesmo? O que me chamou mais atenção foi aquele inácio ali entre asterisco e barra e... Com essa automação, deu errado. Cara, isso deveria ser uma variável, né? Outra parada, esse nome da empresa tá um hiperlink. Então, assim, o cara já se esferrou na entrega. É azul assim mesmo? Era pra ser assim mesmo? É porque é hiperlink. Por isso que tá azul. Pô, o cara botou tudo maiúsculo. Não, grande erro. Erro crasso. Como você é burro... O que mais, gente? Um tá pensando no meio do um milhão ali. Tipo, assim, você tem que dar uma verificada antes de enviar. É o mínimo do mínimo, né? Quando tu vai escrever uma coisa... Meio o seu e-mail. É, ler, ler. Vem se fosse você recebendo, né? Passa no corretor ortográfico no mínimo. Mas, pô, eu acho que pensar no cliente também é boa. O cara vende, né? O quê? Plano funerário sem carência. Apresentamos nossa campanha promocional. Já joga o preço lá embaixo. Outra coisa que me chamou a atenção é esse preço aí, né? O cara tá prospectando, mas já entrega o preço, já entrega a promoção. Tá tudo de uma vez. Não, e pacote... É isso mesmo? R$ 85,10 pessoas. Dá R$ 8,50? R$ 8,50 por pessoa. R$ 8,50 por pessoa. Pô, cara, isso aí é pra vender pra bandido, né? Os caras sabem que vai matar um, bota o nome de todo mundo ali. Já não precisa enterrar. Pode ser benefício, né? Plano funerário. Por bandido. É, plano funerário. Esse aí já acabou a prova. Agora não. Assim, uma coisa a gente tem que elogiar ele, tá? O cara fez copy no assunto. Prevenção nunca é demais. Tipo assim, né? Pô, botou ali uma coisa assim, tipo, benefício. O que me deixa extremamente intrigado. Porque, pô, lá em cima tá beleza, mas ali embaixo foi... Parece que foram pessoas distintas, né? É, cara. Não, parece que ele nem quis fazer. Ah, vou mandar e-mail que fosse. Por qualquer jeito, vou complementar aqui. O título tá ótimo. Não, sabe como é que foi isso, né? O Zezinho tava lá, trabalhando na funerária. O chefe falou, cara, não tá vendendo. Tem que morrer... Eu ouvi um negócio aí chamado e-mail, Marti. Aí ele foi no Google. Ele é isso. E tá aí. E aí, prospecção merda? Cara, prospecção merda. Sim, com certeza. Não, e sem contar que, pô, é um plano funerário, né? Tem que ter um pouquinho mais de cautela. Com a prospecção um pouquinho mais consultiva, né? Tem que ter um... Tem que ter uma opção. É, cara. Temos Deus. O que eu faria no lugar desse cara, ainda mais com o valor desse, eu iria pra cima da empresa, tá ligado? Falar assim, cara, eu ia atrás dos Reds de RH e falar, mano, que tal você incluir mais um benefício, né? Vai dar menos de 8,50 por colaborador seu e você vai dar plano funerário pra todo mundo. Tudo bem que o caixão deve ser de papelão, né? Porra, porque pra ter esse negócio... Sem carência, né? Próximo. Preparados pro segundo? Bora. Bora. Achei leve, achei leve. Eu imagino a reação do Cadu, velho, isso aí, cara. Eu diria que esse foi ousado, esse cara foi ousado. Cara, assim, não se compara com a outra, né? Sim. Aquele ali tá cagadaço, mas fique à vontade pra escolher o horário aí. Não, e aquela coisa assim, né? Qualificação, foda-se, né? Não, e você fica na dúvida, né? Ele tá prospectando ou ele tá fazendo um favor pro Cadu, né? Tá abrindo a agenda dele. Que o Cadu escolher. Que generoso. Que generoso. Mas eu acho que esse cara não tá nem prospectando, ele tá disparando a mensagem, pra ser bem sério. Ele não tá olhando pra um perfil específico, ele tá... Se ele pega esse aí e replica pra todo mundo, o LinkedIn dele tá só. A agenda dele tá cheia. Assim, eu gosto muito do Calendary, tá? Eu acho uma mão na roda. Mas eu não usaria o cara pra, tipo, o Calendary pra trazer uma agenda pra alguém que eu tô indo atrás. Porque eu não vou dar trabalho. Eu quero, puta, eu quero falar com ele, né? E ao mesmo tempo, assim, pra mim o pior tá ali, cara. Você tem interesse em conhecer plataforma de CS. Cara, quem tem interesse em plataforma de CS? Eu acho que qualquer serviço, produto que você vende, você tem interesse... Não, você tem que... É, ele pulou etapas, né? É, pulou etapas. Não, cortou etapas, na verdade, né? Não, pô, tudo bem o cara também ser um pouquinho mais direto dentro do LinkedIn. Mas já deve ter conexão e tudo mais. Mas, pô, o cara não foi, mais uma vez, nem um pouco consultivo, né? Já saiu distribuindo. Toma aqui, me ajuda aí. Toma aí um pouquinho da minha agenda. O que me pegou foi a agenda liga. A gente não consegue fazer isso hoje, nem se a gente quisesse muito. Aí pega um pedaço da minha agenda, a agenda, a hora que tu quiser. O cara, 2026 aqui, Patrick. Vamos nos falar. Aí pega a empresa do Corrente, volta a agenda inteira, acabou a agenda liga. Acabou. Não, agora aí, outra parada que entrega ali. Olha o horário que ele mandou a mensagem. Pô, 11h52, cara. Caraca, eu não vi isso. Das duas, uma, ou tá na merda, ou é um robô, né, mano? Não, desistir. É, robôzão, robôzão. Ah, não sei, talvez desesperado. Meia noite? Talvez um desesperado. Não, 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 não. Peraí, peraí. Foi que dia do mês? Outro detalhe, sexta-feira, às 11h52. Não, 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 não foi. Não, isso aí, prospecção merda. Eu não ia botar, eu não ia, não ia botar pra prospecção merda. Esse aí tava na balada, já tava ali, ó. Então, galera, olha só, olha só, cara. Sexta-feira é dia de você ir pro Tinder, irmão. Não é dia de você ir pro LinkedIn. Deu mole, deu mole. E 23h52, aí tu se entregou. Se fosse quinta, meu irmão, se fosse segunda, era motivação, né? Motivação boa, né? Caraca, meio do mês, caraca. Pô, preocupante, cara. Preocupante demais. Não temos um campeão aqui, né, mas tá com a situação com medo. É, eu quero. E agora, pra mim, o cara do cachorro. Pô, não ia ser... É, o cara do cachorro primeiro. Você piora. Um milhão me pegou demais. Ih, putz, hein! Caraca, amarela. Essas aí... Essa não deu nem uma olhadinha, mas... Dói bastante. Olá, first name. Tudo bem? Imagino que você receba muitas mensagens, empatia, né? Oferecendo novos produtos pro seu RH. Por isso, quero fazer diferente, ir direto ao ponto. Diferentíssimo, começando pelo first name. Gostaria de 30 minutinhos do seu tempo pra mostrar como a... Blá, 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 blá. A mais completa carteira de benefício do mercado, já tendo atendido diferentes empresas como Totos, Rehap, Stefanini. Vamos falar juntos ao meu especialista? Basta agendar clicando abaixo. Até breve. Cara, detalhe, isso daí não é uma prospecção automática do LinkedIn. Isso aí é uma mensagem em escala que você contrata no LinkedIn. De acordo com a segmentação, essa mensagem aí custou entre 40 a 80 mil reais pra ser disparada. Que isso, cara? Porque é uma segmentação alta. Por que eu sei disso? Por causa do botão. Fale com a gente. Isso aí é função do LinkedIn. Mas por mensagem ou pacote de mensagens? Ah, pacote. Porra, caraca. Então ele errou feio. Errou rude. Se ela fez isso aí pro first name pra todo mundo... Qual que é o benefício disso aí? É que se você clicar ali, o LinkedIn já te entrega. Então, tipo assim, fala assim, ó, esses caras aqui clicaram. Entendeu? Então já te dá um... Funciona melhor porque o cara não precisa converter, né? Pô, mas a pessoa tem que aproveitar uma estratégia como essa e... É, e botar uma parada a mão um pouquinho mais pra clicar, né? Ela pegou um HB20 e botou o first name no capô, entendeu? Pra mais ou menos o que ela fez. A questão de fazer diferente me pegou um pouco também. Porque, sei lá, eu vejo muita gente prospectando assim, tipo... Nesse formato. Não com first name, mas assim... Tentando falar que tá fazendo diferente, quando na verdade tá fazendo o mesmo que todo mundo tá fazendo. Mas o first name me pegou... Ah, assim, no começo eu quase não joguei ela. Porque eu já vi muita gente fazendo isso. E errando sem querer na hora de... Eu pensei que tu ia lançar um... Eu já fiz isso. Não, mas não tem como jogar porque no meu LinkedIn já vi muita gente mandando assim... Olá, first name. Opa, perdão. Patrick. É, eu já vi errando meu nome, cara. Aí eu falei, porra, desculpa. Fica tranquilo, relaxa. Eu já vi errando meu nome. Compreensível. Eu vi errando meu nome. Eu falei, pô, legal a tua estratégia de me chamar atenção pra que eu corrija meu nome e a gente desenvolva um assunto. Pô, quero fazer diferente e ir direto ao ponto. Ela tá querendo dizer o quê? Que o normal é ser consultivo? Se a gente associa o mole com o nível de investimento que você trouxe agora, essa informação, eu fiquei incrédulo pra você dizer isso, cara. Porque se isso aí foi pra muita gente, errou pra muita gente, eles... Pô, custo de aquisição vai lá pra cima. Custo de aquisição vai lá pra cima. Custo de aquisição vai lá pra cima. Cara, e aí beleza, assim, cara. O segundo parágrafo ali, o rapó em relação a receber muita mensagem, cara, acho que pode ser um objetivo, porque na verdade você já tá me fazendo ler três linhas, uma parada que você tá meio que se desculpando, entendeu? Cara, não comece pedindo desculpa, entendeu? Comece gerando valor, porra. Quer me pedir desculpa? Gera valor, né? E aí beleza, 30 minutinhos, foi uma linguagem mais informal e tal. Botou ali prova, que eu acho legal. É, isso é maravilhoso. É, isso é normal. Não, tem que reconhecer também. A textura tá boa. Agora o CTA tá ruim, mano. Vamos falar junto ao meu especialista. Tipo assim, é porque a gente que vive em venda, a gente é muito acostumado, né? Puto, o SDR, o especialista, sei lá o quê. Agora imagina um cara do RH que não tem noção do que que é. Lídia, caraca, meu especialista, de onde veio? Quem será o especialista que virá? Quem é esse cara, né? Então assim, merda, né gente? É, mas até agora... Comparado aos outros. Comparado aos outros. Tirando o first name, eu acho que é o pior, assim. Eu não voto esse aí, pô, prospecção merda. Acho que tem muita mais merda aí. Tiveram muitos pontos legais. Acho que na ordem, acho que ia ser terceiro colocado. Sim, concordo. O duro é o prejuízo tomar a pessoa disso. Olá, Cadu. Me chamo Pananã e atuo como SDR aqui na Pananã. O Cláudio comentou comigo que vocês são conectados. O Cláudio comentou comigo. Olha, eu digo assim, cara, a primeira parada, mano. Pô, prospecção e vender é baseado em duas coisas. Confiança e respeito. Você começa me chamando de idiota, pô, não pensa que a gente vai ter um relacionamento... E o Cláudio é assim, né? Ele fica ali sentado do lado do Pedro. Então, mano, o Cadu é minha conexão no LinkedIn. Meu Deus. Pode falar. Ele vai entender. Fala o que eu falei. E ele me mandou sobre seus desafios na sua jornada de vendas. Não é isso. Detalhe, né? O cara está prospectando a Growth Machine, uma aceleradora de vendas, pra vender uma consultoria de vendas. É tipo você entrar em contrato com o teu dentista e perguntar se ele tá precisando de um clareamento ou de um canal. Cara, isso mostra... Isso é só. Toda vez que eu vejo alguma empresa que propõe fazer algo próximo do que a Growth faz prospectando a Growth, sem nem entender de fato o que a empresa faz, mostra que o cara tá cagando e andando pra quem que ele tá botando pra dentro do topo do fundo dele. Isso me assusta um pouco. Agora... E aí reclamando. Falta de taxa de conversão, né? Não há zero qualificação. Uma coisa você tem que concordar com ele. O que ele colocou em negrito ali é verdade. Inclusive, ele tá passando por isso. Fato é que vendas complexas não é nada fácil. Ah, tá movendo, Pedro. Tá movendo. Acredito que você compartilha dessa opinião. Acertou. 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 Não é mais merda, maluco brabo. Pô, um a zero, Pedro. Sempre tenho conversado com outras empresas que possuem um perfil semelhante à Growth Machine e acredito que alguns desafios comuns na área comercial. Dificuldade em faturar com ticket médio mais alto. Problema na estratégia de prospecção. Tamo, tamo, tamo vendo. Saber quais ferramentas utilizar em cada etapa da sua jornada de vendas. Baixe a conversão de negócios e estrutura de equipe comercial com falhas. Muitas coisas. Enfim, já falei pra caralho. Vamos falar mais ainda. Enfim. Agora ele vai no objetivo, é bom. Nosso objetivo é processualizar o processo de vendas e vamos dizer, afinal você... Afinal, ele escreveu um texto muito grande. Eu acho que ele quis dizer vendas é cada dia mais. É, cada dia mais. Com as ferramentas que temos em mãos e utilizando o marotinho adequado. Ih, não, tudo errado. Não fazíamos no passado. Tudo errado, tudo errado. Concordância verbal ali não faz sentido, pô. Isso acontece por aí com vocês na Growth Machine? Caraca, equipes compartimentalizadas que foquem em cada pilar da sua jornada. E é claro, não preciso mais falar que a metodologia do... Funciona muito. Isso que falam aqui. Quem sabe dali não desenhamos algo interessante. Pô, eu vou ligar pra esse cara amanhã, Tiago. Não, cara, esqueci de ligar agora. Eu gostei da informalidade ali, de pô, vamos fazer um zoom, né, tal. Eu acho que tá quase bem escrito. Cara, tem alguns erros, hein? Pra mim, o erro crucial foi esse que o Patrick falou no início. Como é que o cara vem de oferecer isso pra Growth Machine? Não, pra mim o erro tá no send, entendeu? Foi ali que... É, o botão. O erro foi apertar o botão. Mas, assim, detalhe, cara. Tá muito grande. Tipo assim, acho que não foi nada sucinto, sabe? Não, e o Cloud ali foi essencial. Eu vou ligar pra ele. Pedro, o Tiago me contou que... Que aí, Natan, o Cloud... Ó, esse aqui a gente vai deixar o nome da empresa visível, tá? Brincadeira. Não, não, não. Mas, olha só, vamos lá, vamos lá. Cara, primeiro erro, tá? Inteligência comercial. Esse cara no processo de construção de lista dele. Mano, fez a lista? Não analisado se não tem um concorrente teu, porque ele foi lá e botou a segmentação do LinkedIn e tal. Vambora. Não, velho, faz um peito fino e analisa. Segunda parada. Cara, aqui é o Pedro, atua como SDR. Porra, vira pra tua mãe, que chegando em casa hoje, fala Mãe, o Pedro é SDR. Vê que vai ser a reação dela. Pô, eu falei, quando eu falei pra meus pais que eu ganhei o SDR, eu falei, que isso? Eu já disse que isso não, meu filho. Essas coisas não... Para com esse negócio, Patrinha. Meu, mãe, tá dando dinheiro, velho. Não vai usar a sigla. Ó, se tem e-mail e tem sigla, jargão técnico, palavra específica do teu nicho, o teu cliente não tá na tua sala, ele não vai entender o que você tá falando. E outra parada é essa, assim, ele quis criar um rapó e uma proximidade pra tentar tornar um pouco mais pessoal com o Cláudio ali. Mas, porra, virou piada, né, o Cláudio? Coitado do Cláudio. Não, mas não só ali, no final também. Acho que ele quis fazer um e-mail descontraído e aí ele pecou em duas coisas. Tá muito grande, com frases que não fazem sentido de... Quando eu falo que não faz sentido, assim, não tem necessidade de estar ali, porque só alonga o que ele quer, ponto que ele quer ir. Pô, mas o erro crasso mesmo foi prospectar a Groove Machine, oferecendo o que a gente faz. Prospecção merda? Deu mole, prospecção merda. Aí tem que ter um carimbo esse, tipo... Estou tentando entrar em contato pela última vez, porque pra mim, pra mim, é muito importante... Sobre as plataformas... Qualquer coisa, me ligue ou mande um e-mail. Meus contatos estão na assinatura. Tava bem puto ele, quando escreveu esse e-mail. Caraca, jailbreakzinha aí? Não, jailbreakzinha, sim. Esse jailbreakzinha foi, assim... Ele afastou completamente. Exato. Se eu tava afastado, eu fosse aí correndo agora, filho. Que isso, cara? Não, e mostra que você tá preocupado consigo mesmo. Exatamente. O cara não foca na dor de quem ele vai atender. O cliente tem sempre razão. Não, o cliente tem que pagar. Aqui eu tô preocupado comigo. É, cara. Claramente ele ficou bem frustrado, né? Porque não recebeu nenhum tipo de resposta. Deixou emocional subir a cabeça. Pô, pelo menos me dá um feedback, cara. Pô, tá ligado? Essa assinatura é real? Eu fiquei mandando, é verdade? É, é. Por quê? Ah, porque o cargo dele não condiz muito com o... Então, pra mim tem duas pérolas aqui, mano. O primeiro é o cargo, né? Ele é CEO, né, velho? Então assim, caraca, mano. Porra, deu merda, hein, irmão? Sinto muito, mas... Segunda parada é o seguinte. O cara, ele é o rei da otimização, né? Ele não quer prospectar uma plataforma. Ele quer prospectar as duas logo, entendeu? Porque vamos atirar pra tudo que é lado. Sabe o que vem na minha cabeça? Aquele maluco que vem com um casaco assim, abre e tem uma porrada de coisa sendo assim. E aí, o que você vai? Quer um óculos, uma peneira, um abajur? Assim, cara, não acho que... Pô, longe de se comparar com um milhão lá do início. Aquilo lá me pegou. Eu acho que eu vou até sonhar com essa porra, mas... Cara, isso aí tá longe de ser uma prospecção muito merda. É uma prospecção merda. Tipo assim, galera, pra entender, né? O que é o deal break, né, cara? Normalmente é o último e-mail da tua cadência. Quando você fala assim, puta, vou desistir e vou mandar uma mensagem um pouco mais incisiva, muitas vezes agressiva, pra fazer com que o cara, puta, reflita e me responda. Só que da maneira como ele criou, cara, tipo, não faz nada, né? Eu gosto muito daquela pegada do... Pô, espero estar errado, mas pelo que eu entendi, tu não tem prioridade em resolver esse tipo de problema. Desculpa, mas... Se ainda tiver prioridade, cara, fala comigo e tal. Seria um pouquinho... Caso eu tenha entendido errado, meus contatos seguem aqui, a gente pode retomar esse contato. É, mas a questão da prioridade... A questão da prioridade na cadência fica um pouco... Um pouco mais complicado, né? É difícil o pessoal de prioridade pra estar prospectando. Não teve um contato ainda. Ah, mas deve... Ó, não, vamos lá, pô. Ele é o CEO prospectando, ele deve estar bastante... Boladão, né? Atarefado, pô. Administrativo. Não queria estar fazendo isso. Sem processos, colaboradores não estão prospectando direito. Eu vou mostrar como é que faz, olha só. Que merda. Aí ele pegou o e-mail feito, porque é muito importante para a sua empresa ter as plataformas... Não, para a empresa, né? O importante é para mim. É, eu acho que... A gente vai te falar a verdade. Eu acho que isso pega mais de tudo isso para mim. O cara está olhando só para ele, entendeu? Sim, exato. Tipo assim, porque por ser de cadência, você realmente não tem como bater na questão da prioridade, mas o para mim é muito importante, tipo... Não, é isso que tu pensa, meu irmão. Eu quero saber se tu vai me responder ou não, tá ligado? Não, e assim, né? E ele cita as duas plataformas como se fosse o WhatsApp e o Instagram, né? Todo mundo conhece a RRRRR e a Placibowler, né? Cara, ninguém quer comprar plataforma, ninguém quer comprar produto. As pessoas querem comprar resultado. Prospecção merda, né? É, assim... Cara, eu não votaria. Merda acho que forte, entendeu? Mas eu não acho que foi bom. Tá longe de ser bom. Longe de ser um bom JoeBrick. LinkedIn. Tiagão, tudo bem. Posso te ajudar a cuidar das vidas da Growth Machine? Posso te apresentar a Pananã? Observação. Que é o ouro isso aqui, cara. Não sou da área comercial da empresa. Ah, jura? Bora conversar. Jura? Não, ó... Não, vamos lá. Pô. Não, não, não. LinkedIn virou Tinder, né? O cara gostou de mim. Gostou de mim, exatamente. Cuidar das vidas, é isso mesmo? Vidas? É, é uma empresa de plano de saúde. Não, tá. Olha só. Tiagão ali foi uma pegada ali que deu pra ver que... Personalização. É, personalização. Legal. Gostei. E acompanha. Eu não sei nem se a gente pode chamar de prospecção. É, é. A verdade é essa. Cara, vou te falar. Eu acho que esse cara queria um feedback do Tiago. É. Ele falou aí, Tiagão, ó. É isso e isso. E olha que eu nem sou do comercial, hein? Pra tu ver que eu sou. É, ele quer ver que eu já... Pô, cara, parabéns. Isso aí, cara. Só melhor aqui e tal. Aí ele já ia ficar felizão. E aí, classificamos como prospecção? Mas não nem classificamos como prospecção. Ah, isso não é prospecção. É, não, não botaria prospecção mesmo. É uma tentativa de, sei lá, amizade. Cara, essa aqui é muito boa, cara. Olá, Tiago. Vi que você está disponível para três pontinhos. Temos um galpão em Santos SP, tá? Para armazenar de carga. Entre em contato caso tenha interesse. Trabalhamos com transporte rodoviário e armazenar de carga. Aí, detalhe. Olha o cargo da pessoa que está prospectando. Nossa senhora. Tem tantos anos. Cara, eu gostei do gatilho de curiosidade ali. É, disponível pra quê? Para. Temos um galpão aí e tal. Vi que você estava escolhendo para ficar aí no ar. Fica aqui. Cara, assim, eu acho que tanto essa quanto a outra não se enquadra na prospecção. E isso é um ponto importante, assim, né? Tipo, acho que... Não tem essa outra mínima, né? Cara, as pessoas na hora de prospectar tem que ter um tato mínimo com o que você escreve na hora que você revisa. Chegamos ao final. Agora precisamos escolher o e-mail campeão ou prospecção merda. Quando eu falo um, dois, três, já vi igual. Eu estou sentindo. Eu acho que você vai votar igual a mim. Eu estou sentindo. Vai lá, vai lá. Um, dois, três. O primeiro, o primeiro lugar? É o primeiro, pô. Ah, então é o primeiro. O primeiro é o primeiro lugar. O primeiro é o primeiro. Segundo lugar, o SDR, que a mãe dele ficou desesperada, provavelmente. É. Ele ficou desesperada. O SDR, não valeu pra você falar. E o legal desse é que apertava-se um e-mail legal, né? Um milhão foi brabão. Galera, então assim, cara, vamos atrás do Inácio. A gente lançou esse vídeo pra trás do Inácio. Vamos dar pra ele de presente. Demanda infinita. Inácio, você é esforçado. A gente quer fazer com que o homicídio no Brasil escale. Então, você que chegou até o final, se você tem um e-mail merda pra compartilhar com a gente, prospeccioumerda arroba growthmachine.com.br Se você gostou, comenta, compartilha e curte.